Eu já estou jogando Horizon Forbidden West faz um tempo e eu tenho a oportunidade de trazer pra vocês um review e relaxa que não vai ter spoiler nenhum, tá? Não vai ter nada sobre a história do segundo e do primeiro jogo, apenas algumas impressões gerais minhas sobre o game além de também umas dicas pra você aproveitar melhor o seu jogo aí quando você pegar que eu sei que você tá muito ansioso, mas quem jogou o primeiro jogo tá muito ansioso e quem não jogou também porque a gente deve ter visto umas gameplays e o jogo realmente tá lindo a história é bem boa, como eu falei, eu não vou falar nada da história, mas a história é bem boa e a gameplay tá extremamente divertida, bem fluida, mano, o jogo está excepcional vou deixar aqui meu agradecimento à Playstation e à FSB por ter me fornecido o acesso antecipado a esse jogo pra que eu pudesse produzir esse conteúdo pra vocês, tá? Bom, vamos lá Primeiro de tudo, sempre tem essa pergunta Patife, eu não joguei o jogo anterior, eu joguei, e aí, o que acontece? Eu não terminei, preciso terminar, não, 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 então já vamos resumir bastante isso aqui Seguinte, o primeiro jogo do Horizon é muito bom, tá? O Horizon Zero Dawn é muito, muito, muito bom Você deve jogar ele, tá? Quando o assunto é a história do game, de novo, eu não vou dar spoiler nem sobre esse jogo de agora, obviamente e nem sobre o primeiro, tá? Mas a história do primeiro Horizon, ela aborda três pontos principais Ela aborda a Aloy, a nossa personagem, né? Ela aborda o universo, ou seja, que mundo é esse? Por que a gente tá nesse mundo com dinossauros gigantes? E, enfim, ela aborda o mundo E o terceiro ponto é o nosso vilão, é o grande vilão do jogo, tá? Então são três coisas que são abordadas na história do primeiro game Logo que você começar esse segundo jogo É, mano, é tipo a primeira cutscene do jogo Ele vai resumir esses três pontos muito rapidamente Vai ser tipo um resumão, mano, em um minuto Só que, mano, quando você joga o primeiro game Você leva 40 horas pra revelar essas coisas Até mais, tá ligado? Você leva muito tempo pra revelar esses pontos da história Quando você joga agora o segundo game, eles resolvem em um minuto E essa história é muito boa, mano É muito boa Então, caso você não tenha zerado o primeiro jogo Eu realmente recomendo que você jogue, tá? Ainda dá tempo, agora é dia 14 Você tem alguns dias ainda pra dar uma acelerada no game E jogar o primeiro jogo, tá? Ah, mas Patife, eu não tenho muito tempo Eu não vou conseguir zerar e tudo mais Eu diria até que não é tão importante que você zere o primeiro jogo Mas se você jogar, tipo, essa semana Até o lançamento do jogo, umas 10, 15, 20 horinhas, mano Já é o suficiente Porque a hora que você pegar o segundo jogo Ele vai resumir o final do primeiro game, tá? De maneira bem simplista Mas já é o suficiente pra você ter conhecimento do que aconteceu no primeiro jogo Se você tiver como zerar o primeiro game antes de lançar o segundo Você vai aproveitar mais a história Ah, Patife, vai fazer falta? Não, não acho que vai fazer falta pra você curtir o segundo game E você ter jogado o primeiro O problema é que Alguns elementos do game evoluíram bastante Por exemplo, movimentação A questão de planar pelo mapa Tem bastante coisa que melhorou Então, vai deixar o jogo anterior envelhecido nesse sentido, tá ligado? E além do que Mano, você vai ter logo a resposta da história E a história do primeiro, ela tem um fator surpreendente, tá? Então, a minha primeira dica Pra você poder aproveitar o máximo possível desse jogo E desse universo tão rico que é o do Horizon Eu realmente recomendo que você zere o primeiro Horizon Zero Dawn, né? Antes de você cair aqui no Forbidden West, tá bom? Só isso que eu vou falar de história Que eu acho uma dica importante pra você que me acompanha E que quer curtir os jogos, né? O primeiro já tá disponível pra PC e tudo mais Mano, vai lá, joga Curite o game que é um baita jogo Ok? Beleza Vamos lá então Agora pra falar só sobre Forbidden West A primeira coisa que vocês querem Com certeza que eu fale É sobre jogabilidade, né? Jogabilidade visual O jogo tá, mano Incrível, tá? A jogabilidade tá muito gostosa Eles melhoraram em muitos pontos Alguns pontos que eram ruins do primeiro jogo Eu achava, por exemplo, a locomoção um pouco lenta Assim, não que fosse um defeito, né? Não era incrível Então eu tinha alguns pontos que a gente reclamava e eles melhoraram A parada de planar realmente dá uma aliviada A exploração tá muito fluida e gostosinha de fazer O progresso tá menos truncado E não que, de novo, fosse um problema no primeiro jogo Mas, tipo, eu lembro, por exemplo Eu joguei lá no lançamento, tá? Então eu também não tenho uma memória tão boa sobre o primeiro game Mas, por exemplo No primeiro game, a gente, às vezes, era travado por conta de dinheiro, né? Então você precisava de dinheiro Você precisava de cacos pra comprar algumas coisas E, tipo, você precisava farmar muitos cacos E eu senti que, por enquanto, né? A coisa tá muito mais fluida Então você... O farming é o mesmo esqueminho, tá? Farmar as coisas é o mesmo esqueminho Então caçar os bichos Você desmontar as partes deles Você estudar Tá praticamente a mesma coisa com algumas otimizações Que eu já vou falar Mas o jogo está menos truncado Na questão de desenvolvimento da história Além disso Eu também achei que agora A história tá fazendo O universo ao redor dele Tá muito mais rico Então quando você chega numa cidade Num vilarejo Num acampamento novo Você realmente consegue perceber Muito mais capricho Nas histórias independentes Nas histórias individuais No cenário Nos arredores Tem muito mais coisa pra você fazer na cidade Tem pessoas pra você conversar Tem elementos como agora o da culinária Sendo muito, mano Muito, muito, muito influente Porque são buches realmente muito fortes pra Aloy Então toda a parte Onde você desenvolve o universo Ao seu redor Tá muito mais fluido Com uma jogabilidade mais gostosa também Logo de cara Você já vai ter montaria no jogo Pra não perder muito tempo O jogo vai te dar Praticamente duas etapas de tutorial A primeira etapa de tutorial Uma bem fechada, né? Você vai explorar um local lá E eu não vou falar Porque senão eu daria um pouquinho De spoiler bem rido Pra quem não zerou o primeiro jogo Mas você vai explorar um lugar Muito mais fechadinho Muito mais com uma questão De você aprender os comandos básicos A segunda etapa do tutorial É um lugar aberto Não muito grande Não muito extenso Um mapa um pouco menor Pra você ver todos os elementos de caça De exploração E aí você passa Para o grande mapa do jogo O grande mapa do jogo Que está dividido em três grandes partes E essas três grandes partes São liberadas conforme você avança Nas missões principais do game Ou seja Você tem dois tutorialzinhos curtos E depois aquele universo gigantesco De Horizon pra explorar A gente vai ter menos pescoçudos Nesse jogo, tá? Tem pessoas que adoravam os pescoçudos Tem pessoas que não gostam Os pescoçudos Eu gosto bastante Eu acho que essa mecânica De liberar mapa em torres Ela é legal Quando ela é bem utilizada, né? O pessoal A gente teve recentemente Eu da Enlight Muitos questionamentos Por exemplo Que lá tinham os moinhos E tudo mais E quando eu me sinto Levemente desafiado Por essas torres E quando eu sinto que ela não tá ali Só pra travar a minha visão Ela funciona muito bem Esse é o caso dos pescoçudos Você sempre vai ter um puzzle Pra resolver ao redor do pescoçudo Pra que você possa liberar ele São poucos pescoçudos O que é uma coisa boa também Eu não queria ficar, mano Rodando o mapa Tem muitas fogueiras O que é muito bom Então pra você que curte Fast Travel A princípio No começo do game O Fast Travel Ele é entre aspas pago Entre aspas não Ele é literalmente pago Mas com as fogueiras Você pode viajar rápido, né? Você não perde muito tempo Se torna o jogo menos frustrante Menos exaustivo Menos cansativo Ao mesmo tempo que Ele também agrada Quem quer explorar Então se você gosta de ir andando De resolver tudo sem Fast Travel Ok, mano Você vai ter um jogo lindo Perfeito Fluido, gostoso E se você gosta De Fast Travel Você tem bastante fogueira E você tem poucos pescoçudos A ponto de não se tornar Uma atividade repetitiva E chata Além do mapa grande Ser uma grande bolotona Missões secundárias Extremamente divertidas A ponto de que você quer explorar Conversar e entrar nos diálogos Algumas vezes Quando eu tava fazendo Missões secundárias Eu me sentia jogando Pô, grandes RPGs Tipo Skyrim Ou The Witcher, sabe? Porque elas são profundas Elas tem uma história E você se envolve Com os personagens É muito capricho No desenvolvimento dos personagens E a localização Também está muito boa Quando a gente fala de visual Não tem o que falar, né? Eu joguei num Playstation 5 Então, cara Visualmente eu tive Uma experiência incrível Vocês vão ver nos vídeos De gameplay que eu vou soltar E o jogo tá lindo Eles fizeram algumas técnicas De iluminação Por exemplo De criar um contorno Na alóide contra a luz Que fica bem bonito Independente de onde você tá No local escuro Você tem o pôr do sol Sempre muito bonito Você tem vegetação Muito rica E você tem paisagens Que são de tirar o fôlego Então pra quem curte Photomode também É um jogo Completasso Nesse sentido A jogabilidade melhorou Em alguns muitos pontos Não que precisasse Melhor de nome Não era que era ruim Mas eles conseguiram otimizar Eu sinto também Que teve Uma certa lição Na época Não sei se vocês lembram Mas o Horizon Quando ele saiu Ele saiu perto do Zelda E ele tava indo muito bem Mas eu sinto que o Zelda Deu uma afogadinha O Breath of the Wild Porque foi muito bom E eu só acho um pouco injusto Porque o Horizon Foi muito foda Tá ligado O Zero Dawn E agora A gente tá recebendo O Forbidden West Muito perto do Elden Ring Então O meu plano Realmente é mergulhar Nesse jogo Aproveitar tudo nele Porque ele tá parecendo Ser muito rico Em conteúdo E tá sendo sempre Muito divertido Manos Até agora Eu só falei coisas boas E é porque realmente Não foi muito fácil Encontrar coisas ruins Nesse jogo Eu sentei aqui Joguei tranquilão Comendo umas esfirrinhas Bebendo um refri E me divertindo A cada etapa da gameplay Foi realmente bem gostosa Toda essa experiência Mas tem defeitos E esse defeito Apesar de que Muito dele vai ser resolvido É a promessa Que a gente tem da Playstation Eu preciso falar Porque fez parte Da minha experiência do jogo Tá Eu tô jogando Há bastante tempo já A gente recebeu Bem antecipado E o jogo tá com Muitos bugs Mas tipo Muitos bugs mesmo A maioria desses bugs São visuais E não atrapalham No desenvolvimento do jogo Tem também alguns Tiveram alguns bugs Por exemplo Da minha personagem Começar Da Aloy Começar a falar Em português de Portugal Alguns barulhos Não condizem Com algumas coisas Então Os bugs do game A princípio Quando eu recebi Lá um mês atrás Eles estavam muito fortes A Playstation lançou Um patch de correção Pra gente do review Porque eles sabiam Que eram muitos bugs E eles pediram pra gente Reavaliar Depois de jogar E de fato Depois de jogar Com os pets Melhorou muito Além do que O patch do Day 1 Vai melhorar Mais coisas ainda Então no dia 1 Vai resolver os bugs Mas A impressão que dá É que faltou Uma última afinadinha No jogo É normal É normal Você ver Coisas flutuando Onde não deveriam Atravessar Algumas texturas Mano E de novo Nada que vai atrapalhar A sua jogabilidade Mas Vocês sabem Como é a internet Ou seja Se preparem Pra ver bastante Clipe GIF De bugs Visuais Aquilo que a galera Sempre tenta compartilhar Principalmente quando o jogo Tem um lançamento muito grande Tem uma galera Que fica compartilhando Tipo Ghost of Tsushima Quando você atravessava De cavalo Os bambus Sabe Esse tipo de coisa Tem bastante E a promessa dos pets É resolver a maioria Desses problemas Mas parece que faltou Essa última afinadinha No jogo Pra que esses bugs Não tivessem presentes Então eu acredito Que no primeiro dia E segundo dia Esses bugs Vão estar bastante presentes Na internet Até porque Quem recebeu o jogo Há um mês atrás Teve que lidar Com mais desses bugs Eu sei que muita gente Começou a produzir O conteúdo de review Lá atrás Eu estou usando Nas minhas imagens De review O último pet Ou seja É o último pet Que a gente recebeu Que não foi público ainda Então se tiverem Bugs Que vocês verem aí Que vai acabar Tendo nas minhas imagens São bugs Que estavam Na penúltima versão Antes do day one Então é bem possível Que a gente encontre Esses bugs Na hora Que o jogo final sair E a princípio Foi o meu problema Com o jogo Foi só isso Bugs Que não atrapalharam A minha experiência Tá Se o Trek Falar sobre o game Mano Ele tipo A princípio O que eu posso dizer É que pra mim Ele beira Um sonho de jogo Sabe Ele pegou um jogo Que era muito foda Que o New Dawn É muito bom Eu gosto muito do New Dawn E aí Do Zero Dawn Perdão E do Zero Dawn Era um jogo muito bom E parece que eles Só melhoraram Pro Forbidden West Tá Visualmente falando Na questão de gameplay Na questão de jogabilidade Eu não gostava muito Por exemplo De usar o foco No primeiro jogo Eu não achava Que as coisas eram tão legais De mexer e tudo mais Mano E a mecânica do foco Tá delicinha E são pequenos ajustes Sabe Não é nada muito gritante Não Se você jogou O primeiro jogo Você já pode ter Uma noção bem clara Do que você vai encontrar Nesse segundo jogo Que é Mano Melhorias do primeiro jogo Eu acho que essa É uma parada fundamental A gente vê aquela reciclagem De assets Que é Pô Super comum No mundo dos games E de novo É mais uma coisa Que vai gerar Aqueles gifes tosquinhos De comparação Na internet Mas mais uma vez Apesar de algumas coisas Serem recicladas Digamos assim Isso é um puta processo Normal dentro do mercado De games E é um negócio Que a gente tem que estar Habituado A ver Já Porque no final das contas Mano Eu não preciso que mude A animação Quando a Aloy Pula de cima De um pescoçudo Mas eu quero ter Uma mecânica Que me dê um novo pulo E é uma coisa que tem Tá ligado Que é por exemplo Com o planador Que mano Só o planador Por si só Já é uma delicinha Já agiliza pra caramba As paradas E só isso Já dá um grau Certo Tem mais mecânicas Pra falar sobre Mas como eu não quero Dar o spoiler Tem mecânicas Muito legais E novas Que estarão disponíveis Ali pro meio Fim do jogo Pra vocês Que forem jogar E eu não quero Falar delas ainda Porque mano Eu tenho medo Eu não quero Estragar nada Da experiência de vocês Tá ligado Eu acho que é importante Que você Quando você for jogar Você tenha a experiência Completa do game Porque é um belo jogo É um jogo Com tudo Que a gente Tá esperando É um jogo Que eu particularmente Tô com uma vontade De mergulhar De esquecer O mundo lá fora E ficar jogando Ele infinitamente O jogo tá Mano Real Muito bom Assim Então Eu realmente Tô muito feliz De estar jogando E eu estou muito empolgado Pra começarmos a jogar Nas minhas lives Eu vou jogar em live Eu não sei Se vai ter Patflix Tá Eu ainda estou questionando Porque é um jogo longo E o Patflix Quanto mais longo Mais dois de cabeça Eu tenho aqui no YouTube Mas com certeza A gente vai ter Alguns conteúdinhos De extras Dicas Exploração E coisa do tipo Aqui no YouTube Tá bom? Mano Recomendadíssimo Desse ano aí Eu acho que a gente Recentemente A gente teve aí O Pokémon Dying Light De jogos muito famosos O Pokémon Dying Light E agora O Horizon E aí a gente já fica No aguardo Pro final do mês Do Elden Ring E dos três Que eu joguei agora O Dying Light Eu gostei do Dying Light 2 O Pokémon Eu gostei muito Do Pokémon Mas o Horizon Pra mim Dos três Que já saíram Ele disparado É o melhor É o meu estilo De jogo favorito O desafio Tá muito bom Os combates Estão muito épicos As mecânicas Estão funcionando Muito bem Então A trilha sonora É maravilhosa É Mano É aquele jogo Que marca Sabe E pô Eu acho isso Muito foda Quando um jogo Entra na sua cabeça Tá ligado E você Pô Fica pensando nele Fica tendo ideia Cara Eu gosto muito disso Eu gosto muito disso Então assim Dos últimos três lançamentos Que a gente teve aí Entre o Pokémon Novo Zéu desse ano Nada muito declarado Acho que nem tem data ainda Mas enfim Mas definitivamente Forbidden West Estará no Game of the Year Esse ano Pode me cobrar Tá Pode guardar esse vídeo aí E me cobrar Porque eu tenho certeza Que ele pelo menos Concorrer a Game of the Year Ele vai Porque É um baita jogo Certo Manos Nossas gameplays Liberadas Vem aí A partir do dia Dezessete Dezessete Tá De fevereiro A gente começa A postar Gameplays O início do jogo Vai ter aqui Caso você queira ver Isso que eu citei aí Inclusive Com o resumo da história Então caso você vá assistir Tome muito cuidado Porque né Vai estragar um pouquinho A sua experiência Mas é isso Meus queridos Espero que tenham gostado Desse vídeo Deixe seus comentários O seu like E caso você tenha alguma dúvida Pô Eu queria saber se vai ter isso Se vai ter aquilo Dentro das minhas limitações De embargo Do que eu posso ou não falar Vai ser um prazer Poder tirar as dúvidas De vocês Nos comentários O like é muito importante Então deixa o seu joinha Aí nesse vídeo Não te custa nada E me ajuda muito É isso Meus bebê Tamo junto demais Obrigado pelo carinho Obrigado pela atenção E obrigado por ter optado Por ouvir esse review Sei que tem um monte Aí na internet Você deve ter Talvez escutado vários Talvez escutado só o meu Não sei Mas espero que você tenha Conseguido montar Uma boa É Uma boa Uma boa base Pra saber se pega ou não O que depender De indicação minha Indico fortemente É um baita jogo Tá bom Então é isso Manos Tamo junto Fiquem bem Até a próxima Um beijo do Patifão E comentem E tchau